Barabara, barabara, barabou Cabrexu Barabara, barabara, barabou Fala, mangeté Barabara, barabara, barabou Tem sete chaves de Exu Barabara, barabara, barabou É isso, é isso, é isso Como assim? Que beleza, que beleza Que beleza, grande rio Vai clarear um novo dia Nessa magia peço proteção Exu, que é o povo de Caxias Com a grande rio a força desse chão Vai clarear um novo dia Nessa magia peço proteção Exu, que é o povo de Caxias Com a grande rio a força desse chão Ojo Baeixo Ojo Baeixo, Laroyê É princípio, tem poder Mensageiro de Obata lá Prepare o padrão Mar de Dendê E Odara Sete chaves, nós encruzilhada A força que faz o mundo girar Axé, pedido na vela No toque do atabaque, o xirê Salve o senhor da madrugada Com a sua gargalhada Vem me proteger Barabara, barabara, barabou Barabara, barabou Peixão é zumbi, guerreiro na batalha A voz de palmares que não se calou Engenho velho, seu lugar, meu canjerê Quem pagou pra ver, recebeu o quê? Brilha o sol, as estrelas e a lua Salve o dono da girassarapá Seu tranca-rua, bombojirê Aê, bombojirê, bombojirá Aê, uma luz na escuridão Que beleza! Lalandro, rei da boemia Troca a noite pelo dia, vai ganhar seu coração Carnaval, de liras e cordões, raízes Fala, Mageté! Fala, Mageté! Do lixo ao luxo arte Essência e samba no pé Vai clarear um novo dia Nessa magia peço proteção Eixo, guia o povo de Caxias Com a grande guia força desse chão Vai clarear um novo dia Nessa magia peço proteção Eixo, guia o povo de Caxias Com a grande guia força desse chão Pouco, guia o povo de Caxias Com a grande guia força desse chão Meu presidente! Pega! Pega! Pega aquela! Salve o Senhor da madrugada! Meu carravares! Amérito Bora! Para Barabara! Para Barabara! Deixa um resubir Menino na batalha A voz de Pau Nares que não se calou Barabara, barabara, barabou Barabara, barabara, barabou Deixou a zumbi, errou na batalha A voz de palmares que não se calou Engenho velho, seu lugar, meu cangerê Quem pagou prazer, recebeu o quê? Brilha o sol, as estrelas e a lua Salve o dono da girassara, faz seu tanca boa Aê, bomba girê, bomba girá Aê, uma luz na escuridão Malandro, rei da boemia Joga a noite pelo dia, vai ganhar seu coração Carnaval, filha de contor, israelinha Fala magia, é terra Do lixo ao luxo, a arte Essência e samba no pé, vai variar Um novo dia, nessa magia Presta uma proteção Eixou, guia um povo de Caxias Com a grande guila força desse chão Vai variar Um novo dia, nessa magia Presta uma proteção Eixou, guia um povo de Caxias Com a grande guila força desse chão Vai variar Um novo dia, nessa magia peço proteção Eixou, guia um povo de Caxias Com a grande guila força desse chão É isso, que beleza